Sereno Deixa cair Quem mora no pé da serra Não tem jeito de sair Moro lá no pé da serra Vivo segurando o morro No meu chão não tem ladrinho Minha casa não tem forro Apesar do sofrimento Eu só canto mas não choro Caminho que vai pro céu Começa lá onde eu moro Sereno Sereno cai Deixa cair Quem mora no pé da serra Não tem jeito de sair Sereno Sereno cai Deixa cair Quem mora no pé da serra Não tem jeito de sair Só ganha troféu de ouro Quem no duro não trabalha Minha mão cheia de calo Nunca mereceu medalha Será que Deus está vendo O lugar que a gente está Se o meu samba for sucesso Deus vai me tirar de lado Sereno cai Deixa cair Quem mora no pé da serra Não tem jeito de sair Sereno cai Deixa cair Quem mora no pé da serra Não tem jeito de sair Sereno cai Deixa cair Quem mora no pé da serra Deixa cair Deixa cair E aí